Um marceneiro virou o centro das atenções em Caxias por causa de uma bicicleta. Mas não é uma bicicleta qualquer não. Veja na reportagem de Adailton Borba e Jossano Façanha. Seu reis é marceneiro há mais de 40 anos. A profissão despertou nele uma curiosidade, a de criar. E foi motivado por esse desafio que entre uma hora e outra de folga na oficina, surgiu a ideia de fazer uma bicicleta para ele mesmo. Um sonho de criança. E é claro, a matéria-prima tinha que ser o que mais ele tinha por perto. Isso eu queria mostrar que a madeira em si, eu não estou querendo que a madeira vá competir com o metal. Mas mostrar para as pessoas que a madeira pode ser feita com muitas outras coisas. A bicicleta demorou seis meses para ficar pronta. Foram utilizados 15 tipos diferentes de madeira. A inspiração e os moldes são de uma bicicleta de metal. Os custos ele não sabe dizer ao certo. Mas o mais desgastante ele sabe. E até pensou em desistir, devido a tanto trabalho. Não é fácil. Eu fazia uma peça e eu ficava pensando, poxa, como é que eu vou fazer essa outra? Que madeira que eu vou colocar aqui para ficar... Que foi selecionada. Eu botava uma peça, às vezes não tinha outra. Eu ficava esperando aparecer para poder... Mas o tempo mesmo, esse foi que não dá para avaliar. A habilidade do marceneiro foi fundamental para deixar o trabalho caprichado. Tudo minuciosamente pensado. Itens de segurança não ficaram de fora. Retrovisores, freios a disco e até iluminação de alerta. Para quem pensa que a bicicleta criada pelo seu reis é apenas um item de decoração, está muito enganado. Ela tem bastante utilidade e é usada por ele todos os dias aqui pelas ruas da cidade. Aí já viu. Uma simples ida à padaria ou ao mercado vira uma atração à parte. É bonita a bicicleta, bem feita. É? É. Aí o senhor olha o seu reis passando todo dia aí na rua? Vê. Olha direto nela aí. É, bem feita e bem segura. Ele passa aí correndo nela. Ele passa correndo? Nossa. A senhora vê todo dia? Vejo. Um vídeo feito por um curioso rendeu ao seu reis muita popularidade. É que as imagens ganharam as redes sociais e o mundo. Eu não sabia que já estava bem longe. Aí eu ouvi um comentário de alguém em Portugal dizendo que viu a bicicleta de lá, pelo Facebook. Ele já viu a bicicleta em Portugal também. Elogios que enchem o marceneiro de orgulho. E se você acha que a vontade de criar parou por aqui, ele já tem planos para o futuro. Desafiadores. Mas que não vão fazê-lo desistir. Eu tenho outros projetos. Só que esse vai ser... Ele provavelmente vai demorar mais. Eu não queria nem falar, mas já que tocou no assunto, eu pretendo fazer um carro. É desafio grande. É, mas eu acho que dá para fazer. Uai, seu app de vídeos curtos.